A verdade, obrigado aí por vocês todos estarem na história do Crack Neto, no YouTube. Fico muito feliz. É com a feita! Eu sou fechado na preferência! Eu tive que ter uma relação muito forte de personalidade minha com a imprensa, escrita, do que os jogadores de hoje. Os jogadores de hoje não jogam nada, não sabem bater escanteio, não sabem bater falta. Isso na série A, B, C e D. Eles fazem sobrancelha, tem tanquinho, mania chuteira, e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Não tem problema algum. Aí quando você faz uma crítica em relação a um jogador que ele não sabe chutar bola, aí vem o assessor, papá, papá, eu não tinha nada disso. Entendi porque é o seguinte, rapaz, se eu andasse em campo, se eu... Você não tava andando. Exatamente. Se eu não tivesse, não correspondendo profissionalmente, né? Quer dizer, minha cabeça tá molhada porque eu tô correndo. Por sinal, a verdade, eu jogava com bafo, não escovava o dente, eu jogava de barba, cabeludo, né? Muitas vezes eu jogava com o éter, botava o éter aqui pra ficar cheirando o éter. A gente fazia tudo que é o futebol raiz, né? E que hoje, por exemplo, se você falar, por exemplo, olha, eu vou dar uma caneta naquele cara, eu vou fazer um gol pra ganhar o título, eu vou ganhar do Flamengo, eu vou ganhar do... Pô, você é filha da... Que você já falta com respeito. Eu acho que 69 gols é uma média boa, né? Mais de 20 gols por ano, né? Dá uma média de 22 a 23 gols por ano, e isso fez com que realmente eu me sinta muito satisfeito. E eu vou fazer muito mais gols, né, Brock? Pra ter certeza. E a torcida que é contra você, que eles são... Todo mundo é clubista, filho do... Porque o cara, ele... Ele foda de outro clube, mas ele é clubista do mesmo jeito dele. Ele mete o pau no São Paulo, no Corinthians, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Ele é tão clubista que ele fala tudo isso e, ao mesmo tempo, ele fica f*** com a gente. E eu acho que é isso que é a diferença nossa. Antigamente, a gente lia os jornais, né? Então, todos os clubes tinham jornal. Por exemplo, aqui é bandia, eu tenho 20 anos de bandia. Pô, o que tinha de jornal aqui era coisa pesada. Lança, Estadão, Folha de São Paulo, Diário do Povo, de... Tudo. Diário Popular, né? Diário do Povo é em Campinas. Pô, fechou tudo. Hoje é tudo internet. Né? Então, você imagina na época que eu jogava, que o Edmunds jogava, que o Zé Gicholapa jogava. O que a gente fez de coisa errada também e que a imprensa não sabia. Se fosse hoje, ela tava f***.